Princes, sejam bem-vindos ao meu canal, hoje é vídeo novo por aqui, quando eu tô de óculos, nós vamos conversar, ou vamos falar de arquitetura, ou vamos falar de série, não é? Então hoje nós vamos falar de série, e hoje é a resenha da série Superdição, que eu assisti o que é de uma noite pro dia, literalmente, comecei a assistir de noite e terminei de manhã, porque só tem uma temporada. E eu espero que vocês gostem, eu deixo aqui o like pra ficar sabendo, se inscrever no canal, e se você quiser conferir tudo sobre essa série que eu acho claro, é só assistir no vídeo e vem comigo! Aluga-se um coração, tem porta, teto, tem chão, tem fogo, chamego e paixão, tem tudo, alugo pra vida inteira, eu vou me livrar das goteiras... Bom, a série é de torno de uma família, a família Heston, 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 é em inglês, então eu não sei falar inglês, tá? Pelo amor de Deus! É uma família que caça monstros, coisas assim, tipo, super natural, quem gosta de super natural, eu tenho certeza absoluta, sem tirar nem pôr, que vai amar essa série, gente! Porque ela tem, tipo, tudo a ver, é quase a mesma coisa, entendeu? Mas não é uma mesma coisa, são personagens diferentes, é uma família, e começa mostrando a noite que o irmão mais novo do Calvin morreu, porque foi assassinado, E durante a série, que vai descobrir quem foi que matou, vai aparecer um monte de gente matando e no final não matou, foi o Calvin que matou ele, vou falar, porque aqui eu dou spoiler mesmo, gente, nesses vídeos de série eu dou muito spoiler, então, por favor, quem não quer spoiler, não assista o vídeo de série meu! E o Calvin que mata ele, só que o Calvin só descobre isso depois de um transe que ele fica, que é uma bruxa da família que vai lá pra poder salvar a vida deles, porque eu acredito que vai ter segunda temporada, porque, tipo, a história que continua, o Calvin, depois da morte do irmão dele, vai embora, vai se alistar no exército e vai embora, só que aí ele deixa a namorada dele que tá grávida, só que ele não sabe disso, eles só sabem que ela tá grávida depois de 16 anos que ela volta, que ele volta pra casa e encontrar a Gable, que é a filha dele, a Garby, que já tem 16 anos, né, que foram 16 anos que ele passou longe e foi a idade que ela tem, e ela é da família, ela tem um poder lá, ela tem uma habilidade lá de bruxa, porque ela é da família E ela é bruxa, e a mãe dele é bruxa, e o pai dele, o pai dele é um... eu não entendi muito bem o que o pai dele é, eu sei que o pai dele tem mais de 700 anos, e durante uma briga lá, tentando matar um demônio, o chefe do demônio, o rei do demônio, alguma coisa do tipo assim, como que eu poderia dizer, Quem assiste o Supremo Natural, ele seria o... o Cal... Cal alguma coisa, que é o rei dos demônios lá do inferno, ele seria, só que ele não seria bonzinho como ele, né, então ele tentando... o Cal tentando matar o demônio, ele decepta, mas só que o demônio tem... é... Causa ilusão a ele, e ele tira a cabeça do pai dele, e nessa hora a mãe dele tá morrendo, por causa de um transe que ela entrou, pra poder salvar e descobrir onde é que tava o demônio, e essas confusões todas Aí, na hora que ela sai, ela vai pra um quartinho, na hora que ela sai do transe, ela vai pra um quartinho, onde tá o marido dela, né, que o Calvi decepou, e lá ela faz a bruxaria dela, e o homem levanta, lendo lindo, belo, como se nada tivesse acontecido com... vivendo Gente, o Calvi ficou em crise, né, porque o Calvi não sabia, não... o Calvi não sabia, tipo, dos poderes que eram, as coisas que ele era, ele não sabia que o pai dele tinha mais 700 anos Foi quando ele descobriu o cemitério da família Rauston, Rauston, Raugton, sei lá... ele descobriu o cemitério, que é onde tá enterrado todas as outras famílias do pai dele, porque já teve muita família, né, 700 anos, né, gente, sempre, muita... muita história aí pela vida E por lá ele toma o lugar do pai dele Entendeu? Ele toma a posição Ele fica com o anel Que o pai dele é o guardião do anel Onde tá muitos demônios Muitas almas Mais que tão dentro do anel Que ele carrega E ele tenta lidar com o anel E o último episódio Que tem disponível Foi quando eles entraram em um transe Que foi um Todo mundo entrou Que era todo tempo voltando Voltando, voltando, voltando E vivendo mesmo no dia Só que eles são tão fodas Que eles conseguiram desvendar o que foi E o Calvi fez Alguma cagada, com certeza Fez uma cagada lá E fez um pacto Pra poder conseguir sair desse transe E tirar todo mundo desse transe Porque se continuasse muito nesse transe Muito mais tempo Ia morrendo todo mundo Todo mundo ia ficar preso lá Não ia conseguir mais sair desse transe Quando eles saíram Ela já tava com 363 dias Quase um ano Nesse transe E eles nem sabiam disso Foi quando saíram Porque a bruxa mesmo Que colocou o Calvi no transe Pra descobrir que foi ele que matou em mão dele Foi ela que fez esse transe Mas só que esse transe Era só pra ela Mas só que Cada vez que o transe reiniciava Entrava mais uma pessoa da Da cidade E ia entrando mais uma pessoa da cidade E ia entrando mais uma pessoa da cidade Quando tava todo mundo na cidade E foi isso que aconteceu E lá ele conseguiu E ele foi tomado Ele não conseguia mais se mandar Ele foi tomado pelo espírito do anel Aí o demônio lá conseguiu Que era a ressurreição dele Conseguiu tomar o controle E foi uma confusão Gente, é uma confusão doida E todo mundo É uma guerra E no final conseguiram Conseguiram Recapturar o demônio E conseguiram Colocar ele no eixo E acabou a série Primeira temporada Mas ela é muito foda Gente, quem gosta de Supernatural Eu super recomendo Super recomendo mesmo E vocês vão amar Tem algumas coisinhas Vem detalhes que eu não contei Contei por cima Como sempre contei por cima Eu espero que vocês tenham gostado Um beijo E tchau, tchau